Música Nilceia Freire foi homenageada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher no centro do Rio. O CEDIN, que é um órgão consultivo, fiscalizador e de políticas públicas, escolheu o Jardim da Sede para receber o nome de Nilceia Freire. A homenageada, que morreu há dois anos, foi secretária nacional com status de ministra, médica, pesquisadora e primeira reitora mulher da UERJ. Ela deixou um legado de luta contra a injustiça social e em defesa da mulher. Ela lutava muito pelo sistema de inclusão. Também a Lei Maria da Penha. E a Cotas que ela criou, que começou na UERJ e agora já existe. A homenagem reuniu amigos, parentes, colegas de trabalho e apaixonados pela história de Nilceia. A Nilceia Freire foi uma mulher à frente do seu tempo. Não dá nem para se dimensionar a falta da Nilceia. Ela foi um baluarte na luta pelas políticas públicas pelas mulheres. A homenagem ainda teve espaço para a música, samba no novo Jardim do Céia Freire. Cantado e tocado só por mulheres. A Cotas que ela criou, que foi um baluarte na luta pelas políticas públicas pelas mulheres. A Cotas que ela criou, que foi um baluarte na luta pelas primeiras. A Cotas que ela criou, que foi um baluarte na luta pelasоры. A Cotas que ela criou, que foi um baluarte na luta pelas Roh necessárias. A Cotas que ela criou, que foi uma palavra de chunkhas de trabalho.